O condomínio Chácaras Paraíso é o mais novo conceito residencial para Cajazeiras e região. Nova maneira de viver bem e com muito mais espaço para lazer, esportes, tranquilidade e segurança para toda a família. Lotes a partir de 1.200 até 4.800 metros. Ideal para realizar o seu sonho. Próximo a Cajazeiras. Acesso todo asfaltado pela BR-230. Água da Cajepa e luz no local. Tenha qualidade de vida para você e sua família. Invista no loteamento Chácaras Paraíso. Últimas unidades. Contatos com Nelson Dantas. Telefones 35314488 ou 993152242 999968464 ou 991061634. Chácaras Paraíso. Viva o melhor da vida.